Fala galera, fala família, beleza? Estou aqui para desejar uma ótima tarde para todos e dizer que em breve estarei postando mais vídeos no canal. Vão lá, assistam os vídeos, compartilhem, deixem o like e não se esqueçam de inscrever-se no canal. Dá aquela força lá família, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.